Hoje eu tô aqui pra mais um Juscelino Cubicast com ele, João Seu Pimenta! Estamos aqui, estamos aqui. Muito bom estar aqui, meu irmão, graças a Deus. Minha pressão também tá baixa, que eu tomei uma cerveja. E os caras que estavam ali antes, eu fiquei querendo que eles fossem embora, mas assim, eles ficaram passando e voltando de carro com um 4x4. Se eu não soubesse que eram esses caras que estavam aqui, eu ia achar que era alguma treta que estavam armando contra nós. Ou que eu combinei alguma coisa pra te dar um... Tá, a pressão chega, deu uma... Isso me deu uma ideia pro próximo convidado fazer isso. Botar na mala de um carro. A gente pode roteirizar isso. Botar na mala de um carro, rodar com ele, bater uns blocos assim um no outro, pra ele pensar que é de tiro. Caralho, moleque. Abrir ele chorando. Eu acho que eu tenho que fazer sem combinar. Ah, com certeza. Com o carro fazendo isso, indo e voltando. E de preferência... Tem que ser um convidado bem cagão, tá ligado? E de preferência algum convidado com histórico cardíaco. Exato. Que aí você já empacota tudo no mundo. Quem tu acha que... Fala aí um convidado que eu poderia fazer isso. Um Fábio Pochá, alguém assim que não tá nessa realidade, tá ligado? Fábio Pochá não vem aqui não. Do perigo. Aqui no boteco ele não vem não. Eu duvido. Não vem, não vem, não vem. Ó, um carro aqui ó, pum, vidro filme, né? E aí ele passar várias vezes, várias, várias, várias vezes. É fumê que fala assim, vidro fumê. Aí ele parar, baixar o vidro e perguntar, tem algum fulano aqui, algum Cláudio? Alguém assim, avulso? Isso. E o cara já ficar com medo assim. Isso. E aí na volta o cara já desce, já dá voz, bota o convidado na mala do carro. Mas aí é foda, porque eu acho que o Dudu não consegue combinar. Ele ri. Você falar pra ele, ó Dudu, é pra ficar sério que o cara vai vir aqui sequestrar o convidado. Ele vai rir. Você ia falar o quê, Dudu? Falar a palavra que você tá falando aí, das melhores. Tá vendo aí? Já tá do lado dele aí, ó. Já tá do lado do cara aí, ó. Ele tá vendo algum desencarnado aqui do meu lado. Ele falou, tem alguma coisa do meu lado. Qual é, bro? Será que é Alexandre? Qual é? Daquela novela A Viagem. Ficava perturbando o Maurício Matar. Lembra dele? Eu não lembro, não. Essa novela A Viagem, que tinha um espírito que ficava... Um inimigo de Maurício Matar morre, e aí ele fica perturbando a vida dele toda. Você sabia que quando a pessoa morre, ela se caga? Ela evacua tudo quando ela morre? Ela falece, ela evacua. Quando morre, caga? É, se caga. Automaticamente. Na hora que morre? É. Não, impossível. Quando o corpo ainda tá quente, não. É. Acho que frio que ele vai... Não, tipo, de um a três minutos depois da morte, a pessoa se caga. Caralho. A não ser que você seja catalepilético e você não saiba, tá ligado? O catalepilético é a pessoa que ele tem um problema, que em algumas partes da vida dele, ele desmaia e as funções vitais dele são interrompidas durante um momento. E aí ele é dado como morto, mas não tá morto. Caralho, não sabia disso. Tem vários casos de pessoas que são encontradas... Catalepilético são pessoas que... E já... Será que já enterraram uma pessoa assim? Já. Tem vários casos assim, por exemplo, gaveta de cemitério que a família não tem a condição de pagar, que depois tem que tirar pra botar outro. Aí abre o caixão, às vezes, né, pra tirar o resto, pra dar pra família. O caixão arranhado. Dudu, tu toparia fazer essa experiência? A gente te enterra vivo? Tem que enterrar vivo, não. Tem que enterrar morto. Tem que enterrar morto, vivo, não. Tu prefere ser enterrado ou cremado? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Aí botar ele na prate de nele. Não, quando morrer, quando morrer, quando morrer. Eu não vou morrer tão cedo agora. Eu não vou morrer tão cedo agora. Eu não vou morrer tão cedo. Eu não tô falando que tu vai morrer cedo. Quero saber se tu prefere ser enterrado. Não, nenhum dos dois. Enterrado, não. E cremado. Eu não quero ficar em pé ainda. Deixa eu te enterrado, Dudu. Deixa eu te enterrar. Caralho, em pé ainda. Vou empalhar ele e botar ele assim, em cima de uma prateleira. Não. Num rack, dentro de casa. É, ele cabe num rackzinho. Ele quer ser o quê? Empalhado. Empalhado? E colocado em cima de um... Caralho, tu quer ser empalhado? É, empalhado. Pra ficar tipo um quadro lá, pra família, pá. Porra, mas... Eu posso botar um chifrezinho de alce na tua cabecinha e botar na minha parede? Não, chifre não. Quem anda de chifre é boi. Quem é o quê? Quem é o quê? Quem é o quê? Quem anda de chifre é boi. É. Ou corno. Ou corno. Já foi corno? Eu não. Nunca fui corno. Nunca tive mulher? Como é que você sabe? Já tive várias mulheres. Então, a chance, quanto mais parceiros você tem na vida, mais a chance de ser corno. É. Corre algum risco de você... Você foi corno, quantas mulheres já tive? Aí eu não... Se tu foi corno, tu não sabe. Verdade é essa? Mais de 20. Mais de 20 o quê? Mulher. Já tive. Caralho. Mulher pra caralho, hein? Tá com quantos anos? Eu tô com 62. 62. Não, é de 20 mulheres? Não, é 63. É 63. Tá querendo uma pretendente? Hã? Tá querendo uma minazinha pra tua? Não, pelo conto não. Quero ficar sozinho. Não, a gente ia abrir aqui agora. Sozinho, sozinho? Sozinho, pra... Livre igual passarinho. Livre igual passarinho. Igual o dia que eu previ a morte de Gugu. Infelizmente. Tu previu? A previsão é isso, né? Você não tem o controle, né? Você prever, você não sabe que preveu. É. E aí quando acontece, a pessoa fala, preveu. Previ, falei. Pô, um ano antes eu falei, pô, Gugu, cadê Gugu? Aí ele tinha ido pra recorre, eu não sabia. Aí eu perguntei, cadê Gugu, galera? Era, tomou uma queda e morreu? Aí um ano depois ele tomou uma queda e morreu. Famoso, tem muito isso, né? Eu fico com receio, tipo assim, no dia que a gente morrer. A gente não tá famoso, não. É, tem uma... É, realmente. Tem uma... Rolar uma notícia falsa de como morreu, tá ligado? Tipo Michael Jackson, que morreu, morreu, não morreu. Na Record ele já tava morto. Na Globo ele não tava ainda. Aí depois morreu. E aí quando saiu o corpo de Michael Jackson, enrolado num plástico, que podia ser qualquer coisa ali dentro. Podia ser uma prateleira de um rack, onde empalharia um Dudu e botava em cima. Podia ser qualquer coisa ali. Chegou fazendo uma zoada da porra com a descarga na moto. Caralho, filha da puta. E nem é uma moto assim, uma Kawasaki Ninja, pra você chegar e botar uma pressão de que, porra, vou fazer o barulho e todo mundo vai olhar, é uma moto foda. Nem é. Nem é. Ah, motinha normal, né? Aí você olha... Ah, vou viver aqui, voltar a viver aqui minha vida. Se fosse a Kawasaki... Ele chegava... Todo mundo ia olhar, porra, caralho, uma Kawasaki Ninja. Eu não sei nem que moto é essa, irmão. E amar... Tu tem vontade? Você vê alguma... De que andar de moto? É. Eu não sei nem andar de bicicleta. Papo reto. E tirar de moto, é. Fiquei traumatizado. A gente consegue uma bicicleta pra ele aprender? Traumatizado. Tu quer tentar? Vamos nessa. Jura? Vamos nessa. Pega essa bike aí, irmão. Pega lá, Xerumin. O Xerumin nessa realidade aqui, ó, de subúrbio, é uma das coisas mais incríveis que eu tenho muito orgulho de ter nesse programa. Tá na marcha aqui, aqui na leve. Calma passada, hein? Vai. Dois. Três. Todo mundo... Olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Caralho, todo idiota. Todo idiota mesmo. Ele é burro mesmo. Ele é burro mesmo. Volta agora. Caralho, olha esse programa, meu irmão. É isso, à vontade. Vai deixando o seu like. Aí, uma salva de palmas pro amigo aí, ó. Superação aí, caralho. Segura o cara, segura o cara. Agora eu vou mandar sem as mãos. Caralho. Esse cachorro aí, vamos ver. Faz e morde o cu do cara. Aí vai andar pra me humilhar? Pra dizer que sabe? É isso que você tá fazendo? Me humilhar? Porque eu não sei. Caralho, irmão. Eu vou comprar uma bicicleta. Porra, tu andou maneiro, cara. Você gostou? Aham. Caralho, irmão. Eu acho que eu consigo. Você consegue, caralho. Vamos sentar. Agora anda de moto. Não é isso? Eu tenho um pensamento que é o seguinte. Se você tem a opção de não ir pra um local ou fazer alguma coisa que você vai se fuder, não faça. Porque é aí que você vai morrer. Tipo, ir pra um safari. Pra quê? Com um leão assim passando. E eu tenho prova de Schumacher mesmo. Ele quase morre com uma besteira. O Schumacher foi como? Um esqui. Caiu de esqui. O cara só andava em velocidade. Aí, ah, não. Vamos andar de esqui. Fala uma coisa. Então, caralho. Então a gente tem que parar de fazer muita coisa. Eu pensei que ia morrer agora, inclusive. Eu vejo Schumacher na minha cabeça. Tu podia ter evitado. Uma besteira. Meu coração tá... Tu podia ter evitado. É. Bicicleta é bom evitar, então. Uma besteira. Mas agora eu vou andar. Agora eu vou andar. Mas você veio pra cá de avião, não veio? Foi. Avião também é um erro. Agora eu vou andar de bicicleta. Mas há muito mais... Vem de bicicleta. Agora... Agora tu vem de bicicleta. Acidentes de avião com avião doméstico acontecem meio pouco. Morre muito mais gente nesses aviões privados e tomando queda do que na avião doméstica. Ano passado morreu 600 mil pessoas tomando queda no mundo. E de bicicleta. Tomou uma queda e morre. Nessas quedas pode ter alguém que tomou uma queda de bicicleta e morreu. Mas velho mesmo, velho tomando banho. O velho morre direto tomando banho. Ai, pau, quebrou. Se o velho quebra a bacia, já era. Acabou a vida. Tu concorda? Concordo. Diz que velho tem medo de cair. Quando eu vi a estatística, 600 mil pessoas. E de avião morreu bem menos. É, o avião é o transporte mais seguro do mundo. É. A não ser na guerra. Ou se você passar pelo triângulo da Mermuda. Porra, só que eu fico me perguntando. Caralho, é o mais seguro do mundo. Os outros estão desleixados então, mano? Caralho, os outros estão dando merda e não estão tentando melhorar. Pois é. Os carros têm que ser piloto automático. Se chegar próximo do outro carro da frente, já vai reduzir automático. Criança, gato, cachorro, carro. Ele tem que desviar de tudo. Na minha cabeça, o mundo funcionaria desse jeito. Já existe? O Tesla do Elon Musk. Mas aí um carro desse não ia funcionar na minha rua, não, pô. Que é muita desgraça acontecendo ao mesmo tempo. Ele ia ter que fazer um mapeamento ali. E uma hora ele ia se bater em alguma coisa. Aí acabou o Elon Musk. Elon Musk mandou uma pica pro espaço. Ele sabe de quê? Ele mandou o quê? Uma rola gigante pro espaço. Mentira. Para, para. Foi? Para. Pera aí. Ele mandou uma pica gigante pro espaço. Impossível. Pênis de Elon Musk. Vou escrever aqui na internet. Pênis, Elon... Não é possível que tenha essa matéria. Pênis... Cadê? Aqui, ó. Mandou. Uma rola gigante. Um foguete em forma de rola. Ele mandou pro espaço. É sério isso. Deixa eu ver. De uma garagem ao foguete de pênis. Como o Be... Ah, não. Foi o Elon Musk. Falando da pessoa errada. Foi Jeff Bezos. É outro rico. Ah, tá. Mas o Elon Musk também é a mesma coisa. O Elon Musk foi aquele do carro que foi fazer o teste do carro e o carro não fazia nada. Cara, mas esse cara... Aqui, ó. O Jeff Bezos mandou um foguete de pica pro espaço. Só porque ele queria... Mostra ali. Que ele tem dinheiro. Ah, ele... Mas eu faria isso. Ele é o nosso Whindersson. Aqui no Brasil, pra fazer isso, só o Whindersson. Pra fazer um negócio desse aí. Olha só. Esses caras, hoje, que mandam foguete pro espaço, são eles que criam o foguete? O Santos Dumont. Ele se fudeu pra caralho pra descobrir o que um avião podia voar. É, e até descobrir ele deve ter matado uma galera. Então, isso que eu me pergunto. Ele ia primeiro de cobaia ou ele mandava os outros? Ele devia botar um rato dentro do avião, uma cesta de fruta. Mas um rato não conseguiria controlar ali, tá ligado? Tipo, ele tinha que mandar alguém... Santos Dumont também pode ter sido uma franquia, né? Vários caras, Santos Dumont. É, moleque. Então... Que foi morrendo e virou outro. Se foi... Tipo, Batman. Ele deve ter inventado o avião junto com o paraquedas. E aí testou os dois ao mesmo tempo. Não tem sentido mesmo, não, véi. Essa parada. Como é que o cara vai testar o avião no chão? Até hoje, mano, eu entro no avião e quando eu tô no céu eu falo... Caralho, essa porra aqui é pesada pra caralho. Tem uma porrada de gente aqui dentro. Como é que tá voando, brother? E gente com a energia que conseguiria derrubar um avião facilmente. Muitas vezes. Muitas vezes. Infelizmente. Com a energia baixa. Tem um vídeo terrível do maluco de asa delta que entra na nuvem e o cliente tem que acalmar o instrutor, bro. Caralho. Ele fica assim, calma, calma, calma. E o instrutor ora, ora, ora. Vamos orar, vamos orar. Porque entrou, pegou uma nuvem. E aí, tipo assim, na nuvem, meu irmão, você não sabe o que vai vir na frente, tá ligado? Pode vir um foguete de Jeff Bezos. E você morrer, se cagar, e ainda ter morrido por uma picada de foguetes de Jeff Bezos no ar. Pau, puf, explodiu. Agora morreu como... Tava andando de asa delta e uns foguetes de pica explodiu na sua cara. Exatamente. Que morte merda. Porra. Aí, calma. Sem pulso já o cara aqui morto, cagado. Já cagando. Te sujando embaixo porque você fica grudado embaixo do cara. Mas poderia ser, ele se cagou, mas não necessariamente morreu, né? Poderia ser daquele negócio que tu falou. É, catalepsia. Mas é uma boa técnica pra ver se a pessoa realmente morreu. Chuck é uma das melhores invenções que já teve. Eu era doido pra ter um Chuck de verdade, assim. Pra gente ficar escaldado com isso. Um boneco com a faca, irmão. O mais próximo que a gente teve disso foi quando fizeram o boneco de fofão, que tinha uma ponta. Eles podiam ter removido a porra da ponta na fabricação. Algum filho da puta olhou, porra, não vou gastar esse dinheiro, não. Deixa essa ponta. Aí virou o boneco do fofão é do diabo. Porque vem com a estaca enfiada no pescoço. Teve muita coisa que falavam que era do diabo, né, meu irmão? E o povo acredita. Lembra das cartas do Yu-Gi-Oh, não, porra? Cartas do Yu-Gi-Oh. Que aquele Gilberto Barros, aquele filho da puta. Filho da puta, eu lembro. Apareceu no programa dele falando, Yu-Gi-Oh é carta do diabo. E todo mundo teve que queimar as cartas. E isso foi tão foda na época que a Globo tirou o desenho do ar. Os pais fizeram uma manifestação, não sei se foi abaixo assinado. O Ministério Público foi e tirou do ar. Porque Gilberto Barros fez uma matéria. E anos depois, aquele filho da puta apareceu dizendo que não sabia nem o que era Yu-Gi-Oh, que chegou a pauta e ele fez. Caralho, Gilberto Barros. Quero você aqui, hein, pra gente resolver isso. Ia ser do caralho ter o Gilberto Barros aqui, velho. Caralho, é. E deve estar fácil falar com ele, porra. É, porque não está fazendo desempregado. Está desempregado, está fudido. Seria um bom convidado para você fazer aquela treta do carro. Bota ele no fundo do carro e dá essa trollada. E aí a gente descobriria também se ele é catalepilético. Vê se ele se cagou, vê se ele se cagou. O povo gostava de, amava dizer isso, que umas coisas assim na infância, que estava todo mundo morto. Caverna do Dragão. Repetia pra caralho. Você olha assim, parece que Caverna do Dragão tem 1.800 episódios. Você vai falando vários episódios que é o mesmo, tá ligado? Será, moleque? Ah, o episódio do cemitério que tem um dragão. É o mesmo. Aí você fica, caralho, irmão. Mesmo episódio. Não acaba aquela porra. É, exatamente. E toda vez que eles têm a oportunidade, que abre a desgraça do portal pra ele voltar, aquele filho da puta daquele unicórnio, fica impedindo. Dá um chute nele, ó. E volta. Não ia nem ter como trazer ele, ia se reproduzir com o quê? Que não tem outro dele. Ia ficar velho e cair em extinção. Caralho, pode... Aí corria o risco de eles transarem com outro bicho diferente e nascer uma desgraça pior. É. Tipo como teve no interior de São Paulo, que foram inventar de cruzar um porco com javali, por causa da carne ficar gostosa. E aí virou um problema de saúde pública, o javaporco. Não teve isso, não. É sério, eu também dei essa mesma risada quando me contaram, é sério. Deixa eu mostrar aqui. Javaporco? O javaporco no interior de São Paulo virou uma praga, a ponto do Estado de São Paulo liberar o abate de javaporcos no território de São Paulo. É sério. Ibama manda abater 227 javaporcos no norte de Minas Gerais e multa criador em 47 mil reais. Ou seja, era no interior de São Paulo, a porra já tá em Minas Gerais, irmão. Daqui a pouco tá tomando conta de tudo. Porque o javali tem uma carne meieira e o porco tem uma carne boa, mas o javali tem um tamanho que é mais adequado pra criar em um monte, não sei o quê. É a mesma praga que aconteceu com os hipopótamos de Pablo Escobar. Pablo Escobar criava vários hipopótamos. Morreu. Os hipopótamos ficaram lá, irmão. Começaram a fuder loucamente e gerar vários outros hipopótamos e virou tipo um milhão de hipopótamos dentro de um terreno de mil metros quadrados. E aí volta e meia um hipopótamo arranca o braço de uma pessoa, come um gato. Como é que um porco coisou com um javali, cara? Eu acho que eles cruzaram ele geneticamente apenas. Tipo, eu não sei também, né? Deve ter botado o gene em um bicho pra... Ah, os bichos não coisam? Porque eles de repente não têm atração ali um pelo outro. É. Javali não deve ter atração pelo porco. Por um porco. Exatamente. Caralho. A fauna é uma coisa muito descontrolada, né, velho? Isso é muito louco, como a gente só sente atração pela nossa espécie. Rapaz, não é bem assim, não, viu? Tem pessoas que praticam situações sexuais com criaturas de outras espécies também. Não é o meu caso, eu acho que não deve ser o seu também, mas tem gente que pratica, irmão. Com frutas, com animais, com caixas. Com... Escapamento de carro. De garrafa. Garrafa pet. É. Tem várias notícias assim, antigamente. Deve ter ainda hoje. O cara que, tipo assim, chegou no hospital com o pau todo cortado porque enfiou a rola numa boca de uma garrafa brama. A gente precisa trazer médicos aqui pra entrevistar pra saber isso. Por quê, irmão? Uma coisa é você conseguir enfiar a rola por uruca. Outra coisa é ela dilatar lá dentro e aí você não conseguir mais tirar igual um anel. Moleque, dilatar por estar excitado? É, por estar excitado. Ou por inchaço? Por estar excitado e o cara no nervoso começa a inchar, já era. E aí cai numa estatística do comercial de Zico. Você já viu que Zico tem um comercial contra o câncer de pênis? Mentira. Que ele fala... Já fiz muita coisa pelo futebol brasileiro e agora é hora de você fazer também com o seu amigo. Aí no final ele fala... Jogue limpo com o seu parceiro. É a campanha contra o câncer de pênis. Aí ele fala... Lave com água e sabão. Pam, pam, pam. Ele ensina como é que lava um pau. É sério. Tem esse comercial. E aí no final ele fala... Jogue limpo com o seu amigo. Pra mim tem uns animais que não tem função na natureza, não. Tipo quais? Tipo o pombo. O rato. Rato, irmão. Tem um filme que fala uma estatística aqui em Nova York. Tem 10 ratos pra cada pessoa. Que isso, cara? É no dia que o rato emergir, meu irmão. Dá na cabeça dele dele falar... Vamos subir tudo ao mesmo tempo. Acabou, irmão. Acabou o mundo. Tem um mocego raposa na Austrália que é um mocego do tamanho de uma raposa. Mocego, irmão. Gigante. Mocego, mocego. De um metro e vinte. Mocego também é um... Não precisava também. Aí você tá assim de boa. Vai visitar uma pessoa. Um brother seu na Austrália e tem um diabo na sua janela, assim. Gigante. De asa. Mas essa asa é imposta pelo... Mano, isso aí tem muito trabalho social de fazer o bichinho ficar visto como uma coisa ruim. É, mas é. Mas não tem como não, irmão. Você ver um mocego de um metro e vinte e não achar que é satanás fazendo uma visita pra você. Não tem como. Eu tenho vários conhecimentos inúteis. É porque, tipo assim, é associado a bruxa. Primeiro, bruxa se fode. É. Porque é associado a uma coisa ruim. É. E bruxa, muitas das vezes, é boazinha. É, tipo... É. Good vibe. Bruxa. Bruxas de verdade. Elas fazem o mal. Aí você vai ter que... Estudar. Chamar. Gilberto Barros, um médico e agora uma bruxa. Pra fazer. E se você fizer a entrevista... Não, eu vou chamar uma bruxa aqui. Vamos chamar uma bruxa aqui. Ao mesmo tempo com esses três, irmão. A entrevista com esses três. Gilberto Barros, um médico e uma bruxa. Porra. E aí você joga o vídeo assim. Entrevistei Gilberto Barros, um médico e uma bruxa. E nenhum dos três sabia quem era quem. Porque ninguém vai lembrar de Gilberto Barros. Olha o cara vendendo aí, ó. Coisa na rua. Coisa que eu nunca mais vi também. Salgadinho batata. Faz a divulgação do teu produto, meu irmão. Leva lá o microfone, lá. Boa tarde, rapaziada. Ó, quem tá tomando a cervejinha? O amigo vendedor tem aqui as batatas fritop, hein? Do tempo da vovó e do vovô. Vai pagar quanto na mão do vendedor? Vai pagar só dois reais e o vendedor aceita a Pix. Agora tu me fude. Não, eu fiquei assim, cara. Agora eu vou ter que jogar o Pix na conta do amigo, né? Aqui é assim, João. Aqui é assim. É a energia que chama, irmão, as coisas. Entendeu? Aqui, eu vou lembrar daqui como local em que eu executei um movimento de bicicleta perfeito a primeira vez na minha vida. Caralho! Que maneiro! Perfeito não, né? Não foi perfeito. Mas foi quase. Nada é perfeito, Joãozinho. Nada é perfeito. Nada é perfeito. Se a gente ficar nessa nóia de que as coisas têm que ser perfeitas, e o que é o perfeito? Caralho! Sabor frango grelhado, irmão. Batata frita sabor. Frango grelhado. O casal tá se beijando ali, ó. Caô. Sentir a vontade, irmão. É isso. É o que esse programa seu proporciona pra família brasileira. Eles se sentem à vontade. Eu sou muito orgulhoso disso, cara. Poder trazer uma estética Brasil, né? Isso aqui é uma estética Brasil. Fecha ali. Ele tá com só luz. Tem que dar uma água. Vamos fazer assim, ó. Eu quero saber junções que seriam do caralho aqui. Gilberto Baus. O Médico e a Bruxa. O Médico e a Bruxa. Toninho do Diabo. Toninho do Diabo tá fudido. Um pastor. Ele viria. E Lucimara Parise. Lucimara Parise viria aqui. Você tá ligado, Lucimara Parise? Mano, a gente tem que transformar isso aqui no super pop. É. Hoje tem um canal que ela fica com várias teorias de ET. Ela acredita em ET. Acredita em levitação. Aí ela se junta com dois profissionais do ramo e começa a comentar várias merdas. Com um chroma key horroroso e uma qualidade de áudio péssima. Mas a gente não precisa ser só famoso, não, hein? A gente pode ir pro caminho de profissões. É. Entendeu? Que nem o Médico, a Bruxa e o Gilberto Barro. Que é uma incógnita aí em tudo que diz respeito à profissão, né? Porque ele tá desempregado, então ele não tá executando nenhuma. Ele não tá em função nenhuma social. Por enquanto. Professor de História E o Monarque Sóbrio Dentro de uma gaiola Dentro de uma gaiola Dentro de uma gaiola Acho que é isso, acho que temos aí Coveiro, um coveiro Uma parteira O alfa e o ômega O alfa e o ômega e o meio reunidos Uma parteira, um coveiro e Dudu Que tá ali no meio, que é um cara Que não quer morrer Ele não quer morrer Dudu, tu nasceu de cesárea ou foi parto normal? Cesárea é normal Cesárea é normal Cesárea é normal Tu saiu da barriga ou da buceta? Eu era criança, não sabia de pinhada de onde saiu? A melhor resposta Eu era criança, eu vou saber de onde eu saí Gênio, Dudu é simples, tá ligado? Ele manda a resposta simples, brother Ô, bota um cipro no meu celular Bota um cipro no celular Bota um cipro no meu celular Muito obrigado a você que assistiu até aqui Deixa seu likezinho, assista os outros vídeos Tamo junto